Vou contar a minha história. Já fui novo, bonito, me deram um brilho, como um produto que nem sei o nome. Me sentia importante, rodei em carros luxuosos, carros mais humildes, realizei tantos sonhos. Levei crianças, idosos, jovens para tantos lugares lindos. Passei por tantas paisagens, praias, cerrados, campos floridos. Rodei rápido para levar mulheres para dar a luz e a tantas vidas. Socorri feridos, doentes, também vividas se acabarem de formas brutais. Mais que ironia, quanto mais ando, mais rápido minha vida encurta. Hoje já envelheci, não confiaram mais em mim, pois estou careca, desgastado. Aposentaram-me, estou abandonado, no fundo de um quintal, excessivo. Na verdade, me sinto discriminado, sujo, um lixo, responsável pela poluição ambiental, acumulando água da chuva e proliferando doenças, principalmente a dengue. Imagine que até em protestos sou queimado, trazendo muito transtorno para a população. Opa, alguma coisa está acontecendo. Fui acolhido, graças à criatividade. Alguém reconheceu a minha dura jornada, e com mãos delicadas e cores vibrantes, me restituíram a vida. Tornei-me, formamento, junto às flores, num lindo jardim, onde sou admirado todos os dias. Duvida? Vá visitar Rosadina Luísa, a história de um pneu. Texto escrito por Luísa Solange e Laércio Sebastião Gomes.